Com vocês, Vitor Raoni. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Saudade não tem piedade, sensibilidade para entender que longe do meu bem-querer não posso mais viver, posso chegar ao fim. Ai, que saudade que eu tô da gente, do seu beijo quente, de te namorar. Sair pra noite pra curtir a lua, amanhecer na rua e ver o sol raiar. Ai, que saudade daquelas viagens que seu corpo quente me levava ao céu. Saudade do calor de sua chama, de brincar na cama feito carrocer. Sou a abelha que se viciou, depois que mergulhou no doce do seu mel. Saudade não tem coração, nenhuma compaixão, não tem dó de ninguém. Saudade chega de maldade, traz minha beldade pra junto de mim. Saudade não tem piedade, sensibilidade para entender que longe do meu bem-querer não posso mais viver, posso chegar ao fim. Saudade não tem coração, nenhuma compaixão, não tem dó de ninguém. Saudade chega de maldade, traz minha beldade pra junto de mim. Saudade não tem piedade, sensibilidade para entender que longe do meu bem-querer não posso mais viver, posso chegar ao fim. Saudade não tem coração, nenhuma compaixão, não tem dó de ninguém. Saudade chega de maldade, traz minha beldade pra junto de mim. Saudade não tem coração, nenhuma compaixão, não tem dó de ninguém.